É uma programação que pensa de uma forma muito crítica também o que é a identidade portuguesa, o que é o território português. É uma programação que tenta repensar a história, não só a história contemporânea, mas também a história mais recuada. De alguma forma, transformá-la também à sensibilidade daquilo que são os dias de hoje. Há muito humor também e acho que isso é uma marca que para mim é bastante relevante. E acho que é nessa combustão de todas estas ideias que se calhar se encontra, sem ser a minha marca, a minha personalidade. Portanto, acho que todo esse processo de conhecimento do terreno, daquilo que se faz das equipas, demorou bastante tempo e é bastante complexo, porque estamos de facto a falar de um sítio onde há muitas possibilidades e onde acontecem muitas coisas. Depois, em termos daquilo que trago para esta programação, ela é ainda uma programação partilhada com o meu antecessor, porque o Tiago programou até ao fim de 2022, com alguns espaços onde eu incluí alguns espetáculos, esses sim já propostas minhas. E eles vão muito no sentido de criar uma programação que tem um mote. O mote é antecipar o futuro, que é uma expressão que eu adoro, porque acho que programar teatro, fazer teatro, até pensar teatro, no fundo é esse exercício de antecipar aquilo que não se conhece, mas baseado nos ensinamentos milenares do que é arte teatral. Portanto, há esta duplicidade, que eu acho que é também uma duplicidade, que cabe bem aqui a esta casa, que é uma casa de tradição, uma casa de memória, mas uma casa projetada para o futuro. E as propostas de programação vão muito nesse sentido, tentarmos pensar o que é a nossa identidade, que é a nossa tradição teatral, mas pensá-la para os dias de hoje e pensar nas formas que aí vêm e que ainda não conseguimos dizer. Portanto, há esse elemento de futurologia que eu acho que é muito aliciante.